Então, dando continuidade às perguntas, a outra pergunta é qual foi a evolução tecnológica que mais te marcou e qual a sua opinião será a próxima regulação radicalmente a mudar o mundo da tecnologia? Eu tenho essa questão que eu sou muito bom para ordenar meus pensamentos, somente no papel, então já dei a resposta anterior, mas eu vou replicar novamente, porque assim eu posso editar o vídeo depois e separar certinho. Então, eu acho que o laptop, o computador pessoal, foi uma das melhores revoluções de todos os tempos. Se você colocar isso na equação, somar isso, dispositivo pequeno porto como o smartphone, iPad e colocar nuvens aí também, eu lembro que no laboratório que eu fiz no meu primeiro postdoc, o rapaz ele controlava o supercomputador da universidade do celular dele, ele ficava todo assim, alegre, porque assim, ele consegue... E hoje em dia, cada vez mais, você está tendo... Um exemplo clássico foi o meu segundo postdoc. Eu usei muito nuvens, e as pessoas estão usando cada vez mais, por exemplo, as nuvens da Amazon. Então, não somente a gente está diminuindo o custo de você desenvolver sistemas virtuais, como também nós estamos diminuindo também, aumentando o poder computacional, porque se várias pessoas conseguem pagar por um computador forte, aquilo diminui os custos, tanto em termos de poder computacional, quanto a mesmo você ter um servidor para você, por exemplo, eu iniciei usando o servidor da Fiocruz, depois eu passei para o servidor da Hiroko, mas o serviço da Hiroko foi muito melhor do que eu conseguia na Fiocruz, porque um dos meus motivos, eu acho, é porque como o especial da Hiroko, da Amazon, onde eles são especialistas em criar nuvens, eles já têm, assim, eles já resolvem um problema que resolve o problema de várias pessoas. Então, você resolve um único problema que daria trabalho, mas como você, várias pessoas vão usar cada mesma solução, aquilo joga o custo muito possivelmente para zero, quase zero. Então, acho que uma das revoluções foram os laptops, computadores pessoais, pelo menos na minha vida foi isso, que mais impactou a minha vida. E se você colocar nessa equação os dispositivos de pequeno porte, como o smartphone, e colocar também nuvens, aí você cria uma salada de revolução que impactou muito a minha vida, e eu acho que impactou também a vida de muitas pessoas. Como exemplo, de um exemplo pessoal, eu lembro que eu programando, por exemplo, quando estava na Embaixada Brasileira esperando, por exemplo, pegar a vista, essas coisas, eu lembro que eu estava fazendo teoria da bifurcação, e a gente tinha de escrever um algoritmo, usando um software chamado Matemática, que o software fazia toda uma decomposição em série de Taylor para fazer estudo a estabilidade de um sistema dinâmico. Você tinha um sistema dinâmico, você tinha que estudar a estabilidade. Fazer aquilo no braço é praticamente impossível. E o software Matemática, ele já tem todo um arsenal simbólico que ele faz para você. Para quem é matemático, você faz a decomposição em série de Taylor, é uma forma de você estudar a estabilidade de um ponto. E o sistema dinâmico é basicamente isso, é você estudar como que um sistema dinâmico se comporta. Porque, por exemplo, se você pega, por exemplo, o sistema ambiental, por exemplo, atualmente nós temos muitas discussões sobre o desmatamento no Brasil. Um dos maiores medos dos ecologistas, dos estudiosos, é que tudo aqui é um sistema dinâmico. A interação entre os animais, a natureza, a árvore, a água, tudo interage, aquilo cria um sistema dinâmico. E quando você desmata, você está destruindo aquele sistema dinâmico. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, se aquilo vai gerar um ponto que não tem volta, ou se a natureza vai se recuperar. As duas hipóteses são plausíveis. Mas eu acho que o risco é muito grande de a gente chegar num ponto que não tem volta. Então, ou seja, por isso que é tão importante a gente prestar atenção no meio ambiente, porque é um sistema dinâmico e frágil. Então, também assim, lembra também que quando eu viajava para os eventos científicos, hoje em dia tudo está online por causa da pandemia, mas viajar para os eventos científicos é muito cansativo. Eu lembro de eu voltando da França, de um evento que eu fui lá, de uma semana de escola de verão, que eu lá no trem, que eu fui de trem na época, escrevendo tópicos para a minha tese, tudo isso num laptop no cômodo pessoal. Lembro também de eu esperando o ônibus, de quando eu fui para a Inglaterra também para um evento científico. Então, ou seja, eu sei que para algumas pessoas é horrível você carregar trabalho para você, carregar trabalho para todo lado que você vai. Mas quando você faz o que você gosta, e até agora eu tive o prazer de fazer o que eu gosto, trabalho não é trabalho, trabalho é prazer, sabe? Então, para mim, sim, para mim poder carregar meu computador para baixo e para cima não é um peso, como algumas pessoas parecem colocar, eu já vi. Quando você está trabalhando para outra pessoa, aquilo gera uma insatisfação enorme. Mas quando você está trabalhando para você, e você sabe, você tem aquele controle de que eu estou trabalhando, sei lá, estou trabalhando 12, 15 horas por dia, mas eu estou fazendo o que eu quero, não porque um chefe me pediu. Então, eu acho que o laptop foi uma revolução. É claro que se ele for mal usado, como atualmente eu tenho ouvido muita reclamação de amigos do home office, porque aparentemente os chefes estão cobrando mais ainda. Então, isso é uma questão mais complicada. Então, eu acho que a próxima revolução já está acontecendo, que seriam essas bibliotecas que eu já comentei anteriormente, na primeira pergunta eu acabei me erongando demais. Mas essas bibliotecas possibilitam, isso aconteceu comigo no meu segundo postdoc, você construir de forma fácil e gratuita, todo um arsenal, todo um sistema que você constrói. Quando eu comecei a programar, eu tinha alergia, eu odiava esse negócio de você usar a biblioteca, porque eu queria ver o que estava lá dentro. Mas agora eu meio que engoli o orgulho, e eu não quero mais saber o que está lá dentro. Deixa que funcione, então eu acho que eu não me preocupo mais. Deixa que funcione, eu não estou mais preocupado em fazer... É tanto que depois de muita resistência, no meu doutorado, eu comecei a usar um software chamado Matlab. Mas eu tinha a hora desse software, eu não gostava, eu usava Java, porque Java eu tinha que programar tudo. Mas depois que eu comecei a usar o Matlab como software pago, eu estou até criando um curso agora usando o Octave, que é a versão livre do software, é tudo fechado, tudo biblioteca. Então, essa coisa da gente realmente fazer tudo do zero, de reinventar a roda, como o Java, ou esse livro do Java como programar, lá tem uma frase muito importante, que eu nunca esqueci. Esse livro Java como programar, ele é muito inspirador, ele tem várias frases legais, acho que os autores são muito bons também e passar aquele entusiasmo para o aluno. Lá tem uma frase, é isso, que eu sempre comento isso, que não reinvente a roda. Então, eu demorei, tem duas coisas que eu tive dificuldade, várias coisas que eu tive dificuldade de aceitar. Uma é isso, de não reinventar a roda, de aceitar que já tem uma solução pronta e usar a solução pronta. Eu sempre quis fazer tudo do zero, mas agora acho que eu estou um pouco mais calejado e estou aceitando. E o outro foi o próprio inglês, né? Eu queria saber tudo de inglês. Hoje em dia eu nem... Se tem uma palavra que eu não sei, aí eu queria estudar tudo, eu queria saber tudo, hoje em dia, para mim, eu nem me preocupo mais. Deixa eu conseguir me comunicar de forma eficiente, para mim, eu não estou mais preocupado em saber tudo de inglês. Quem tem que saber tudo de inglês é professor de literatura, professor de literatura inglesa. Então, eu já dei o exemplo para vocês da outra revolução que eu acho que vai acontecer, que também tem a ver com as bibliotecas, que é o Deep Learning, o Transfer Learning, eu já comentei sobre isso na resposta anterior. Então, as bibliotecas, elas são uma revolução também, porque elas, quase todas, têm a ver com o Open Source, que seriam os códigos abertos. Eu até fiz um curso uma vez lá na Itália, no Instituto Gransaço, muito bom, um instituto novo, mas muito revolucionário, começou lá em Láquila, que teve um curso muito legal sobre isso, o código aberto, por um professor francês, muito bom o trabalho dele. Mas, então, vamos para a próxima. Nos explique um pouco sobre a sua especialidade, seu interesse por essa área e, de forma mais ampla, sua importância no mundo da informática. A minha especialidade, de forma geral, é computação científica. Eu, basicamente, uso linhas de códigos para rodar coisas da física. Isso é conhecido como computação numérica, cálculo numérico e, talvez, de forma mais técnica. E eu tenho focado mais em bioinformática e biomatemática, que seria você pegar uma somatória de computação, informática, matemática, biologia, que eu gosto mais de ciências da vida. Eu até tenho, caso vocês tenham interesse, eu vou deixar na descrição do vídeo, um curso que eu criei especificamente para quem está começando. Então, esse curso também é ideal para você que mexe com informática e que gosta, que talvez queira aprender, eu criei um curso especificamente para iniciantes. Então, seria legal esse curso, caso você veja esse vídeo ou queira também, talvez, expandir seus horizontes. Uma das coisas que eu tenho visto muito em reclamação em grupo de Facebook, eu comecei a participar, eu nunca gostei muito de Facebook, mas agora, como eu estou com esses cursos online, eu estou com o canal do YouTube, eu decidi participar conforme a divulgação. Mas uma das reclamações que eu tenho visto muito em grupo que eu participo do Node, a JS, o Node.js, como eu gosto de chamar, do Brasil, é com relação ao salário que eles recebem, que realmente é bem baixo. Eu lembro de um professor meu da graduação que falava que tanto computação quanto cálculo, braçal, é trabalho barato, você pode contratar alguém. Talvez uma saída para isso, desses trabalhos baratos, que é a minha abordagem, que eu estou adotando e espero que dê certo, é você adicionar valor à sua linha de código. E eu até tenho um curso, que eu vou deixar para vocês na descrição, que eu tento meio que chamar pessoas que desenvolvem site, como eu desenvolvi no meu segundo postdoc, para desenvolver isso mesmo em um contexto um pouco mais, desenvolver isso em um contexto um pouco mais científico, que aí você adiciona valor ao salário de linha de código. A sua linha de código vai ser somente linha de código, vai ser uma linha de código com valor. Eu vou deixar para vocês sempre na descrição. Vídeos meus, tudo que eu estou falando aqui, eu vou deixar em alguma forma na descrição para vocês. Algum vídeo que eu fiz, ou alguma coisa, alguma palestra, alguma coisa que possa, caso você se interesse, você pode ir lá e se aprofundar um pouco mais. Então, ou seja, a minha especialidade é computação científica, eu foco nisso desde a graduação, e foi fortificado no meu mestrado, onde eu usei ainda mais ainda a linha de código. Até o mestrado eu usava muito Java, mas depois eu comecei a expandir um pouco mais para MATLAB, e estou expandindo agora, tenho muita vontade de começar a trabalhar com Python, porque hoje é o meu segundo postdoc que eu vi, e tem uma galera, muita galera, usando Python para computação científica de alto desempenho. O meu interesse é resolver problemas de medicina e de biologia, que tem a ver com o meu mestrado e doutorado. E também só para achar, para eu colocar as leis da física, por exemplo, durante o meu mestrado, eu programei, deu muito trabalho na época Java, eu usei Java para fazer computação científica, em relação à dinâmica molecular. Dinâmica molecular é basicamente quando você usa as leis de Newton para resolver problemas, por exemplo, de proteína folding, a forma como a proteína se comporta, por exemplo, dentro do corpo humano. Todo corpo humano é proteína, por exemplo, o escorpião, o veneno do escorpião é somente uma proteína que desativa o ponto do seu sistema nervoso. Então, tudo é proteína, o nosso corpo é proteína, drogas, medicamentos, eles têm como alvo proteínas. Então, um dos maiores problemas da biofísica é como as proteínas se movem de acordo com o estímulo. Então, a dinâmica molecular, e atualmente tem pessoas usando também, junto com a dinâmica molecular, pessoas usando teorias da mecânica quântica, isso é um problema muito difícil de resolver. Eu lembro que nesse problema simples, você já tem bastante dor de cabeça. Então, a minha especialidade é a computação científica. E a importante no mundo da informática é tanto que ele dá mais espaço para as pessoas da informática terem alguma coisa para fazer, e como eu comentei anteriormente, você adiciona valor ao seu trabalho. Você não está simplesmente desenvolvendo o código, você vai desenvolver o código num contexto aplicado. E também, isso também adiciona valor para o papel, eu até tenho, vou deixar como sempre, deixar na descrição para vocês, cursos que eu discuto isso de forma mais detalhada. Para o médico é bom, porque a gente está trabalhando em conjunto. Eu até acho que no futuro, essas coisas de separar computação, medicina, biologia, eu até escrevi um artigo sobre isso, e curiosamente eu vou deixar na descrição para vocês. Isso é um artigo de 2013, quando eu estava indo no meu mestrado, quando eu tinha terminado o mestrado, e sobre essas separações de área. Eu acho que isso vai acabar no futuro, pelo menos tem que acabar, porque eu acho que essas separações, elas somente dificultam o nosso trabalho. E eu acho que para a informática, tanto do ponto de vista de dar novas áreas de atuação para quem programa, mas também cria possibilidades para outras pessoas, como médico, biólogo, cientista da vida, como eu gosto de chamar, eles passam a ter nova forma de resolver problemas difíceis na vida deles. Obrigado. 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 Obrigado.